Créu, quem quer dar um Créu aí hoje levanta a mão Faz assim comigo, ó Créu, joga Créu, joga Créu Vem DJ, vem DJ É Créu, é Créu, é Alex Vai a passeada, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá A dança Créu tem que ter disposição A dança Créu tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu tenho de falar, são cinco velocidades A dança Créu tem que ter disposição A dança Créu tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu tenho de falar, são cinco velocidades A primeira é devagarzinho, eu sou aprendizado, hein É assim, ó Créu, créu, créu Se ligou, de novo Créu, créu, créu Primeiro dois Créu, créu, créu Créu, créu Créu Ó, é assim, ia ser a dança aí Créu, créu, créu 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 Créu, treino, 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 30, beautiful Caleta, honey, créu Créu, 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 créu Siga o Didi aí! Vou confessar a vocês que eu não consigo a nº 5, mas eu ando treinando, né? Tinha que treinar pra sair no DVD Ó, vou dar o meu melhor, hein? Tsunami! Velocidade 5 na dança do cão! Ó, ó, ó! Vou deixar aí no cabras Nesse pan, hein? E aí